Mais linha, mais trem, mais conforto e rapidez. A CAF, empresa espanhola que veio para o Brasil, atraída pela demanda do Expansão São Paulo, iniciou a fabricação dos primeiros trens para o metrô e a CPTM aqui na unidade de Hortolândia. Para atender os contratos do plano de expansão dos transportes metropolitanos, a CAF investiu 150 milhões de reais na implantação da unidade industrial de Hortolândia. O empreendimento gerou mil empregos diretos e 200 indiretos. Daqui sairão 53 novos trens, totalizando 394 carros de passageiros para o metrô e a CPTM. Os dois primeiros trens já estão na linha de montagem. Nesta área são fabricadas as caixas dos carros em aço inox. Robôs de última geração fazem o trabalho preciso de algumas peças que irão compor o carro de passageiro. Em outro estágio, a robótica se une à mão de obra dos operários paulistas e novas peças vão nascendo. Aqui, as peças começam a ser montadas. O estrado, que será o futuro piso do carro, recebe as duas laterais. Elas são fixadas por solda ponto, um processo de descarga elétrica que funde as chapas de inox. A mesma solda é usada para as cabeceiras e o teto. Pronta, a caixa de aço inox segue para a linha de montagem. Até o trem ficar pronto, são mais de 10 mil itens entre elétrica, pneumática, mecânica, ar-condicionado e acabamento interno. Em março do próximo ano, a CARF entrega os dois primeiros trens fabricados no Brasil. Eles serão iguais aos quatro fabricados na Espanha, um deles já embarcado de navio para São Paulo. Expansão São Paulo, mais uma etapa cumprida. Governo de São Paulo, trabalhando por você!